Esse trailer começa com Gavião Arqueiro, Pai, Marido, Ausente! É isso aí! É essa a mensagem! Lá, 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 tá abertinho! Bem-vindos a mais um Trailer Office! Nossa, como foi esperado! Gente, é isso! Azaghal, vocês sabem que ele morre de amores por este ser! Ai, meu Deus do céu, mas até aí? Que pesadelo, gente do céu! Essa cena do outro! Deixa, pode ter uma realidade que esse cara não existe também? O Azaghal quer só esse episódio! Caraca, que sacanagem isso! Que o Gavião Arqueiro não existe! O Azaghal pegou o Gavião Arqueiro pra Cristo e ele não aguenta o personagem! E agora ele vai ganhar uma série inteirinha de Natal no Disney Plus! Vamos ver esse trailer, pelo amor de Deus! Olha aí! Esse é o primeiro Natal que estamos juntos em anos! Eles foram blipados! A família dele voltou agora, então esse é o próximo Natal! Não tem anos pra ela! Pra ele, sim! Ele é ausente! Não! É isso que ela tá dizendo! Não! Ela tá falando, olhando no olho dele, que esse é o primeiro Natal em anos que eles passam juntos! É isso que ele tá dizendo! Teoricamente, é isso! Passaram cinco anos, todo mundo sumiu! Não, não! Ela sumiu! Então pra ela, esse período não existe! Porque antes desse período, ele era ausente! Ou seja, esse trailer começa com Gavião Arqueiro, Pai, Marido, Ausente! É isso aí! É essa a mensagem! Era isso que vocês queriam nesse Telenópolis? Começando mais um Caso de Família e hoje, olha só o tema! Pai, você me abandonou e agora quer o meu perdão? Tarararam! Vamos saber essa história direitinho! I love you guys! Olha só, Azaghal! Rogers the Musical! Rogers the Musical! Olha lá! É legal a expansão do universo! Acho maneiro! Faz todo sentido! Eles são os heróis conhecidos no mundo inteiro! A gente tem filme de idiotas, né? De dió... Tem! Tem um monte de filme que retratam a vida de idiotas! Tem filmes que retratam a vida de pessoas realmente impressionantes, né? Sim, sim! Mas num universo onde tem heróis como esses, como Steve Rogers, ainda mais nos Estados Unidos, imagina! Você sabe que existe uma peça na Broadway do Homem-Aranha? Exato! E ele nem existe de verdade! Você foi ver? Eu fui ver, cara! Tava em Nova York com a história de Jovem Nerd! Essa peça era um terror, né? Porque... Morreu gente! Morreu gente nos ensaios! Era complicadíssimo, né? É! Porque eles se penduram por cima da galera! Assim, a parte legal é ter uns malabarismos do Homem-Aranha, do Dona de Verde... Quando você fala de Broadway, muita gente não teve a sua oportunidade de ir numa peça da Broadway! Sim! Mas que já, às vezes, já foi ao teatro! Ou, às vezes, já foi até ao musical! Mas a parada da Broadway é que são superproduções! Pois é! Muito! Então, você tem cenários em movimento, iluminação inacreditável! Na peça do Homem-Aranha, ele se balangava! Por exemplo, no Fantasma da Ópera, tinha lá o lustre, que o Fantasma se pendurava! Tinha uns esquemas assim! Ah! Então, quando você fala de uma peça da Broadway, não é um teatro convencional que a gente tá acostumado! Não! É uma superprodução! É tipo o que eu estivesse vendo um blockbuster! Você vê até o próprio Hamilton, que passou no Disney Plus, né? Ah! Ah! Era uma peça da Broadway, e eles filmaram, e foi exibido aí durante a pandemia! E você percebe o nível de superprodução, com a movimentação do cenário, né? O palco gira! É uma experiência, mesmo! Pois é! Então, a parte do Homem-Aranha voando em cima de você, o Dente Verde, foi muito impressionante! O Homem-Aranha não voa, só balanga, né? É, balanga! Se bem que ele tem aquelas asas de T, que eu nunca entendi! Mas o resto, as músicas, é muito ruim, cara! A Timeless Story of a Timeless Hero! Olha aí! São as críticas! Eles botam sempre as críticas da empresa especializada, né? Olha lá, Rodgers & Mildo, que é muito bom! Aí! Vou compensar pelo tempo perdido! Por quê? Ausente! Eles não perderam tempo nenhum! Eu vou compensar o tempo perdido de todos esses anos que eu fui comprar cigarro e não voltei! Meu Deus do céu! É verdade! É verdade! Tá bom, cara! Quem foi blipado não sofreu! É verdade! De repente são 5 anos depois! É que nem fazer exame de endoscopia! Oi, vou fazer um exame! Terminei o exame! É isso! Sim! Isso é ser blipado! Estou usando o blipado, não queria! Olha o que a gente tem ali no fundo, Azaghal! Sabrete! Sabrete! Ai, o cachorro quente, inesquecível de novo! Se eles foram ver a peça do Rodgers, na Broday, estão pagando caro no Hot Dog! Ah não, o Hot Dog é mais caro! Ali perto da Times Square, é 2 dólares o Hot Dog! Se você se afasta um pouco, é 1 dólar! Esse é preço de 2011, 2012! Não é não! Não é mais hoje em dia! Não é não! Já não vai 2 dólares na Times Square de jeito nenhum! Muito mais caro! Na barraquinha do Sabrete? Vai! 2,50, 3 dólares! Não é não! Ai, quem mora em Nova York aí? Fala aí quanto é que tu é o Sabrete na Times Square! Sabrete, só pra dizer, não é o nome do cara como a gente acreditava que era! É a marca da salsicha! A marca da salsicha! 1,50, 3,50! Aí ó, ele foi o vigilante mascarado durante 5 anos! O Ronin, não era isso, Ronin? O Ronin, é. E aí ele tá vendo outra pessoa sendo o Ronin. Aí ele, ih, rapaz. Que tão achando que ele voltou, mas não voltou. Ele sabe que não é ele. Tá bom. Ele pode deixar passar, porque ninguém sabe que ele é o Ronin. Tudo bem, né? Mas ele, ó, fez uma cara de preocupado. Tipo, caralho. Esse foi o som do Adagal. Ai, Duncan, eu não me importo. Esse é um drama que eu não quero seguir. Isso é legal, porque se ele passou cinco anos lá, ó, perdi minha família, vou ficar me vingando aqui, matando toda a galera do submundo e tal, aí volta o mundo normal? Vão cobrar dele agora, maluco. O que o Vigo Mortis ensinou pra gente? Você consegue voltar a viver uma vida de família? Não consegue. Não consegue. O passado vem cobrar. Mas aí você, que é o Ronin, cobre a cara, né, amigo? É que ele tava vivendo como se não houvesse amanhã. Então, é isso. É que ele não tinha nada a perder. Ele podia morrer na esquina ali. Agora ele tem de novo uma família e ele... Ou seja, a família te prende. É isso. Vai vendo, criança. Papai vai compensar. Você ali rapidinho comprar um cigarro, papai já volta. Que filha de uma puta. Quem te conhece, que te compre. Não adianta, as pessoas não mudam, jovem. É isso aí, dona menina, filha do menino arqueiro. É mais o Natal esperando o papai olhando pela janela. Papai não vai chegar. É isso que vai acontecer. Mas depois ele compensa. E olha só, uma parada que todo mundo notou. Ele tá com um negócio no ouvido, mas não é pra falar com os Vingadores. O Gavião Arqueiro, ele nos quadrinhos tem problema de audição desde os anos 80. Então eles vão finalmente trazer pro MCU o problema de audição aí. Me desculpa, cara. A gente tava falando de quadrinhos super-herói. A audição não é um problema pra nenhum deles. Não, mas é, mas eu tô querendo dizer que... Qualquer cientista meia boca resolve isso pra ele. Ele dá uma ligada pra Shield, manda um text message. Ah, o cara, bota o aparelho aí no ouvido. É, bota o aparelho de ouvido. Tchau, tchau. I promise. I promise. Tava com o dedinho cruzado, né? É. Dedinho da... Dedinho da fresta tava cruzadinho, né? Aqui, ó. Ele tá aqui olhando, atrás nas costas, tá aquele dedinho cruzado nas costas. Dedinho que tem a luvinha assim, dedinho da luvinha. Olha o dedinho da luvinha de arqueiro, né? Tava cruzadinho, né? Safado. Não me engana. Caraca, vamos ter uma série de Natal, Azaghal! Me desculpa, cara. Isso é uma vergonha. Eu não sei o que é a felicidade. Você... A gente já tem uma série de Natal. Chama Die Hard. Então, isso que me deu esperança. Essa série vai ter um clima de... Não vai, isso é uma vergonha. Que vergonha. A gente já tem um herói de verdade sem poderes que salva todo Natal. Esse você gosta. O nome dele é Joe McClane. Não é esse safado, desse Clint Barton. O nome do herói, o cara comum, o cara que não tem poder, salva o Natal em Los Angeles, mas que é de Nova York. O verdadeiro herói é o Joe McClane. E não vai ser esse cara que não vai tirar esse posto do Joe McClane. Não vai, cara. Não vai. É inadmissível. Nem se ele der uma corrida descalça aí. Inadmissível. Quando eu wore this suit, I made a whole lot of enemies. Eu senti nada, nenhuma empolgação com esse treino. Não, calma. Ele não tá mostrando nada. You're Hawkeye. No final, ele deve ter ficado feliz que ele foi reconhecido. Você é o Gabriel Arqueiro. Porque ele é o cara que não tem poder, que ninguém liga. Eu não me importo com isso. Não me passa nada. Nossa, que maneiro. Whatever. Olha aí, Azaghal. Temos competição. Essa, você não quer nada do mundo do... É porque atirar com arco e flecha não é poder. Não, mas isso é uma parada de super-herói. É impressionante, cara. Que eles enfrentam todos os bichos sem nada, mano. O que é impressionante é você ser um policial de Nova York que tá sem sapato, sem arma e tá enfrentando um bando de terroristas. Isso é impressionante pra mim. Essa é a Kate Bishop, Azaghal. Ela foi a gaviã arqueira, entendeu? Ela entrou no Young Avengers em 2005, nos quadrinhos. Ele é o tutor dela. É isso que estão trazendo... Mas é a filha dele? Não, não, não. É porque não tem como perder tempo com a família, né? Esse agente do cacete. Ele já vai arranjar outra família. Não tá nem aí com a família. E você é um desses pessoas? É o mais um dos... Ei, babe, eu deveria voltar em um dia ou dois. Olha aí, olha aí. Caralho, ausente demais. Ela tá vivendo outra vida. Bando de prato no pescoço. Já tá hoje. Caraca, cara. Eu quero a outra série. Eu quero o spin-off da família destruída do Gabinho Arqueiro. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a esposa do Clint Barton, as filhas. Todo mundo em casa esperando o papai voltar. E o papai nunca volta. A gente podia ter uma série spin-off. Já que não vai ter Demolidor no filme do Homem-Aranha. A gente podia ter uma série spin-off da esposa do Hawkeye pedindo o divórcio. E o Murdoch foi ser o advogado dela. Porque esse vagabundo aí tem que pagar pensão. Olha, 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 olha pra aí. Essa galera é a Gangue do Agasalho de Ginástica. Não tem nada nessa série que me dê vontade de assistir. Então, calma. Nada, nada. A Gangue do Agasalho de Ginástica. Isso é dos quadrinhos. Direto dos quadrinhos. E essa galera é ligada, sabe quem? Ao Rei do Crime. Então, tava tendo aí uns rumores e tal. Ah, o Matthew Murdoch não vai aparecer no filme do Homem-Aranha. Mas que poderíamos ver o Rei do Crime nessa série, talvez. Então, isso é algo que pode aquecer seu coração. Não, nem um pouco. Não? Não quero. O Rei do Crime, inclusive, é o cara mais dedicado à família que o... Eu não consigo sentir nada. O cara quebrou o ouvido, pegou a coqueta. Essa série me matou por dentro. Não consigo achar nada maneiro. Nada. Não consigo. Que maneiro, cara. Clima natalino. E o que é maneiro? Não, sério. É maneiro, cara. O que é maneiro? Eu acho legal. Ele tá fugindo. Você é um personagem aqui. Não tô personagem. Olha aí, ele todo de smoking. Ele todo de smoking. Ele parece um idoso correndo. Fugindo numa gala. Olha o bracinho colhido. Tomando tiro. Olha aí. Árvore de Natal. Você não gosta desse clima? O Natal. Eu gosto desse clima. Eu gosto desse clima. Eu já tenho esse filme. Chama Duro de Matar. Olha aí. Olha aí. Sequestraram ele. Arma na cara. Olha aí. Todo mundo de roupa de ginástica. Bonito, cara. Ó, lá vem ela. Nossa, comedinha. Comedinha de Natal ali, viu? Comedinha. Comedinha. Deus me enriquece. Olha aí. Ah, então. Essa aqui é a mãe da Kate Bishop. Pela roupa, pelo cabelo, pela forma de segurar a taça. É vilã. Né? Essa personagem morreu nos quadrinhos, né? Então, o rumor é que ela estaria substituindo o pai dela com a personagem que tem o conflito, etc e tal. E ela, como ela está de vermelho, ela pode também estar ligada ao... Da gangue de agasalho. Gangue de agasalho. É, agasalho de ginástica. A gangue de jogging. Olha o musical do Capitão América. Olha, a única coisa que me faria assistir essa série seria ver o musical, sem sacanagem. Vê esse musical aqui? E eu não vou precisar ver a série. Eu assisto no YouTube. É só botar, ok, Capitão América Musical. Ó, a gente tem aqui. Temos o Capitão América aqui na frente. Temos o Hulk de agasalho verde aqui. Tem Thor, tem Loki. Tem Loki, Thor. Esse cara aqui, lá na esquerda, ele está com uma... A camisa dele é das empresas PIN, Pintec. Então, ele pode ser o Homem-Formiga. Ali em cima tem Viúva Negra, tem Homem de Ferro. E tem... Olha aí, tem o Gabriel Arqueiro na peça, Zagalho. Foi lembrado no musical, ele foi ver a própria peça. Mas olha, eu vou te falar que por uma parada da Broadway, ele está muito caído isso aí, hein? Está parecendo um cat. Olha aí, a melhor surpresa. Ih, peraí. E isso aqui? Ele vai voltar para aquele negócio dos anos 80, lá da galera Renaissance Fair? Lembra, não, Loki? Falta muito para acabar o trailer? Ai, sei de crudo. Falta no Cachorro Caolho. Bonitinho, né? Você não tem nenhuma informação para trazer de um Cachorro Caolho, não é possível. Eu tenho que olhar no NerdBunker, peraí. Nossa, Zagalho, olha aqui, ó. Direto no NerdBunker, não sabia nada desse cachorro. Nas HQs, o cachorro sortudo, o cãozinho sortudo, pertencia a um dos chefões do grupo, a gangue do agasalho. Eu não consigo. E ele maltratava o cachorro. Olha que safado. Mas, como o Clint dá um pouco de carinho, O bom garoto defende o gavião arqueiro quando o grupo tenta matá-lo. O gavião arqueiro vai adotar o cachorro dos bandidos. Cachorro... Maltratado. Lucky maltratado. Isso tem que penetrar seu coração, Zagalho. Não vai penetrar. Tem cachorro aqui, cara. Vestidinho de Natal, Zagalho. Não vai, não vai me trazer lá. Eu se desbatizo com cachorro. Inclusive, se ele precisar de um novo dono, eu estou aqui. Porque ter um dono ausente também é uma merda para o cachorro. É, ele está formando a segunda família aí, Zagalho. Ele vai deixar vocês para trás também. Ele deixa todo mundo para trás. Olha os dois juntos. Cara, não dá, não dá. Não tem zero vontade assim. Tu viu? Olha os dois juntos. Whatever. Não, maneira. Eu estou vendo as Olimpíadas. Quem são as Olimpíadas? Essa moça aqui, abrindo os olhos, é a Echo. Que é uma heroína que também foi o Roninho. O Roninho teve várias pessoas que foram usar o manto do Roninho, né? E a Echo, ela é deficiente auditiva também. Por eles estarem ressaltando que ele tem deficiência auditiva agora e tal. E essa personagem aparecer. Então, eles certamente vão ser um tema aí na série. Se quiser ver Roninho, eu vou ver lá o filme do Robert De Niro. Sabia. Ó, isso aqui é um leilão clandestino. Olha lá, o 112 na mão do cara. O que estão dizendo é que devem estar leiloando algo para incriminar o Gabriel Arqueiro. Você quer incriminar alguém, você não faz um leilão. Você faz um fake news. Hoje em dia é outra parada. Não faz sentido nenhum isso. Fake news. Eu acho que eles estão vendendo a identidade do Roninho, que é do Clint. Para os mafiosos aí de Nova York. Agora. Você não tem que dizer definitivamente assim. Tem arros mais perigos que aquele? Não tem graça nenhuma, sério. Não tem graça nenhuma. Não é possível, cara. Não, é muito bom. Você está bêbado? Você já bebeu. É isso. Não, cara. Não é foda porque é terça-feira. Você está bebendo antes de gravar trailer office? É muito legal, cara. Não é. É um humor legal isso. Cara, isso é o humor do Hawkeye. Não. Essa é muito perigosa. Essa definitivamente não. É muito legal isso. Tipo, escolhendo as flechas. Muito legal. Não consigo. Porque aí ela, quando explode o carro. Ah, a carinha dele. Ah, olhando para o ladinho. Mas olha só. Essa é uma teoria minha. Ah, velho. Presta atenção. Eu estou querendo alcançar o seu coração. Eu não quero prestar atenção. Sabe qual seria uma flecha perigosíssima que poderia estar em posse do Gavião Arqueiro? Não. Não quero saber. A flecha do Yondu. Não existe isso. Ouve o que você está falando. Azaghal, deixa. Deixa, Azaghal. Deixa isso acontecer. Azaghal, deixa. Não faz nem sentido você estar falando. Por que não? Como a flecha do Yondu, eles nunca se encontraram. Ah, para aí. Todo mundo se encontrou aí no final do Avengers. Aí toda a galera do Guardiões veio. Todo mundo veio. O Yondu não é nem uma flecha. É um dardo. Não cabe no arco e flecha. Ah, deixa eu sonhar, cara. Olha o poleio. Oh, Gavião Arqueiro. Me levanta aí. Pelo amor de Deus, o cara é muito errado. Olha como é que o cara pula. O cara não está nem segurando a flecha direito. Olha lá, está segurando a flecha tudo errado. Que merda. Mas ele sabe fazer isso, cara. Nossa, quando é que vai? Novembro. É bom que não estraga o Natal. Ih, é 24 de novembro. Tem quantos episódios? Vai terminar no Natal? É isso? Azaghal, você está muito grinch nesse Natal do Gavião Arqueiro. Eu convido todo mundo, a partir do dia 24 de novembro, toda quarta-feira, a assistir Duro de Matar. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, em vez de assistir novos episódios do Gavião Arqueiro, venha comigo assistir Duro de Matar. Fica aí o convite. Sim, Inês, eu quero falar do Rockman Star, que está sempre aqui conosco, porque esse mês a gente está focando a nossa campanha no Bola Presa. Olha só, a gente acabou de fazer o Net Play nessa segunda de NBA 2K22 2022 to K22 com o Denis e o Danilo, que são criadores do Bola Presa, um canal em múltiplas mídias que fala sobre NBA. Cara, eles têm site, blog, podcast, canal no YouTube e eles têm uma comunidade no Hot Mass Effect, muito bem-sucedida. Eles são um exemplo dos caras que construíram um conteúdo mega específico. Estou falando só de NBA, que é a parada que eles curtem, que eles gostam, que está no sangue deles. E a galera que curte NBA, você aí que curte NBA, se você não conhecer esses dois, está perdendo, porque eles são muito engraçados. E lá na comunidade deles, além de falar de NBA, eles ainda respondem conselhos amorosos de uma forma maravilhosa. Gente, vocês têm que ir conhecer, tem link aqui no post. Vá ver o Net Play que a gente fez com eles de NBA 2K22. E não deixem de conhecer o Nerd Bunker Originals, que é a nossa comunidade do Nerd Bunker de graça lá no Hotmart Sparkle. Todo dia, galera do Nerd Bunker, vocês sabem, vocês conhecem agora, vocês têm toda segunda-feira o Pedro e a Pri no Lado Bunker, nosso novo podcast. Você que já está familiarizando com a galera do Bunker, vai lá, assina lá, porque esse é de graça, você vai ter todo dia uma maluquice diferente, dicas do que assistir no fim de semana, o dia a dia da galera do Bunker, vale muito a pena você estar lá também, certo? Tem link aqui no post pra você conhecer. Vai lá! Perguntinha da semana! O Azaghal se recusou. Tá aqui. Olha só, o que que mais vai irritar o Azaghal nessa série? Tem um perfil de TikTok que é um cara que é o deepfake do Tom Cruise. Ele faz vídeos fingindo que é o Tom Cruise. E é perfeito. Tu tá vendo TikTok agora? Tô explorando novas mídias. L é por...